É, já tá ficando chacona A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E tô nesse caminho cê ficou Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora